Em matéria de costumes de facto não temos nada a que ver, eu acho que a iniciativa liberal que convenhamos na agenda social de Estado do lado bloco de esquerda, eu diria, votariam da mesma forma, votam exatamente da mesma forma. É verdade. O CD é verdade. 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 Não vale a pena discutir. Vamos na discordar. Na discordar, consegue ver a proximidade entre partidos políticos a partir das votações na Assembleia da República. Por exemplo, aqui estamos a ver a matriz de proximidade nos anos da geringonça. Cada valor da matriz refere-se à proximidade entre dois partidos. Se estes votarem sempre da mesma maneira, têm uma proximidade de 100%. Se discordarem sempre, têm uma proximidade de 0%. Por exemplo, o PS concordou com o CDS em 53% das iniciativas. Ou seja, apesar do PS ser apoiado pela esquerda, concordou tanto com ela como com a direita. Para responder à dúvida do grupo de amigos, basta selecionar a 14ª legislatura e filtrar pelo tema de liberdades civis. Identificámos os temas a partir da comissão parlamentar de cada iniciativa. Escolhidas as opções, vemos que a proximidade entre a IL e o bloco de esquerda foi de 62%. Conseguimos ver que, apesar da IL ser o partido de direita mais próximo do bloco, é um incorreto exagero dizer que, na agenda social, a IL é mais próxima do bloco do que da direita, como dizia Nuno Melo. O cálculo da proximidade vai além de simples médias. A proximidade entre partidos tem uma ponderação quanto à importância, recorrendo ao mediatismo de cada iniciativa. Usamos notícias guardadas pelo arquivo .pt para detectar as iniciativas parlamentares sobre os assuntos mais mediáticos. Ou seja, quanto mais importante a iniciativa parlamentar, mais peso lhe damos. Aqui, podemos ver que as iniciativas parlamentares mais salientes são sobre violência doméstica, eutanásia e racismo, entre outras. Clicando numa iniciativa, podemos ver notícias que falam sobre esse assunto. Graças ao arquivo .pt, conseguirá abrir a notícia original. Pode selecionar muitas outras opções, como o proponente da iniciativa e visualizar as proximidades desde 1980. Venha desvendar a história da democracia portuguesa na Discordar.